Em relação à aprovação do governo Ronaldo Caiado, 83% dos entrevistados aprovam, 15% desaprovam, 2% disseram não saber ou não responderam. Quanto à avaliação do governador, 64% dos eleitores disseram ser ótima ou boa, 25% regular, 9% ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, são 2%. O Real Time Big Data também perguntou a avaliação dos eleitores em diversas áreas. Quanto à segurança pública, 46% consideram ótima ou boa, 30% acham regular, 18% disseram ser ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, somam 6%. Em relação à saúde pública, 41% disseram ser ótima ou boa, 31% avaliaram como regular, 24% disseram ser ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, são 4%. Ao serem perguntados sobre o ensino público, 42% consideram ótimo ou bom, 28% regular, 25% ruim ou péssimo, 5% não sabem ou não responderam. Quanto à gestão das estradas e rodovias, 32% disseram ser ótima ou boa, 35% regular, 28% ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, são 5%. Em relação ao emprego e desenvolvimento econômico, 34% avaliam como ótimo ou bom, 35% regular, 25% ruim ou péssimo, 6% não sabem ou não responderam. Ao serem perguntados sobre a infraestrutura de obras, 36% disseram ser ótima ou boa, 30% regular, 28% ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, são 6%. Quanto à atuação do governo na preservação ambiental, 29% acham ótima ou boa, 35% regular, 32% ruim ou péssima, não sabem ou não responderam, são 4%. Em relação ao turismo no estado, 32% avaliam como ótimo ou bom, 40% regular, 23% ruim ou péssimo, 5% não sabem ou não responderam.